É diferente, o Galo caiu invicto, o Palmeiras já tinha tirado o Cruzeiro do Filipão invicto há 20 anos. O Palmeiras também tirou o Cruzeiro em Minas nos pênaltis, depois de fantásticos 3x3 e 2x2 no acumulado. Então, a Libertadores é uma prova de resistência até o final, não importa o jeito que você chega. É claro que se você chega e chega invicto, como aconteceu com o Corinthians e agora com o Flamengo, aí é bacana, aí é melhor ainda. O importante na Libertadores, só resumindo, não é a invencibilidade, é o que você faz com ela. É, e eu acho que o importante, eu discordo um pouco do professor, o importante da Libertadores é você ganhar. Não importa se são 12, 50, 4 jogos. Ah, nos anos 60 foram 4 jogos, mas quem ganhou teve mérito. Claro, era o regulamento. Por que só o Santos ganhou com 4 jogos? E por que o Santos chegou lá e disputou 4 jogos? Porque tinha o melhor time entre os times do Brasil e da América do Sul. E também não tiro méritos de quem foi campeão pelos pênaltis, de forma nenhuma. O Palmeiras foi campeão pelos pênaltis, né? E foi campeão. Foi. E foi campeão. O Vélez Sassfield foi campeão contra o São Paulo nos pênaltis. Não é o mérito que a gente está discutindo, não. O São Paulo foi campeão nos pênaltis, contra o News Old Boys. Exatamente. Para mim é campeão do mesmo jeito. A seleção brasileira foi campeã do mundo nos pênaltis, em 94, e eu não tiro mérito nenhum. Foi porque chegou lá, outros não chegaram. Então, para mim, os títulos todos têm o mesmo valor. Isso. Sendo invicto ou não, sendo nos pênaltis ou não, sendo em... Ah, mas naquela época tinham 4 ou 8 jogos. Naquela época o melhor time foi aquele. Sem dúvida. Então, para mim, todos têm valor. Sem dúvida. Mas essa é outra discussão, né? A gente está propondo aqui invencibilidades. Então, dentro das invencibilidades, é nosso dever com honestidade intelectual dizer que algumas invencibilidades são de 17 e outras são de 4. Sim, mas é nosso dever também dizer que todas têm o seu valor. Se naquela época eram diferentes, quem ganhou naquela época também mereceu ganhar. Não podemos diminuir o título de ninguém, na minha opinião. Mas não é isso que a gente está discutindo. A gente não discutiu o título de ninguém. Não é isso. A gente está falando de invencibilidades. Sim, mas quando a gente diz que naquela época era mais fácil, que naquela época era assim, assado, mas naquela época quem ganhou foi o melhor e mereceu. Como hoje quem ganhar, se ganhar nos pênaltis ou não, será o merecedor. Eu acho que a gente não pode desmerecer o título de ninguém, na minha opinião. Quem foi campeão nos anos 60, foi campeão porque tinha o melhor time. E quem for campeão agora, Palmeiras e Flamengo, será campeão porque tem o melhor time. Quem foi campeão nos pênaltis, foi campeão porque chegou lá, disputou os pênaltis, e o Palmeiras, então, quando foi campeão nos pênaltis, não foi merecedor? Ou o Vélez Sassfield? Ou o São Paulo? Não, mas ninguém disse isso. Professor Fé, arremata aí, quando a gente falar do Bragantino, que esse está na final também, hein? Vamos lá. A gente, em nenhum momento, a gente falou de título, senão o Sporting Cristal nem estava aí. Ele não tem título. A gente está analisando as sequências invictas em Libertadores, tá? Independentemente de qualquer coisa. Então, é claro que todo torcedor gostaria de ganhar título no fim dos pênaltis, mesmo que não fosse invicto. Isso é o que vale na Libertadores. Só para separar esse joio desse trigo. A gente está falando de um ranking de invencibilidades, né? E dentro dessas invencibilidades, tem realidades diferentes, de épocas diferentes, de número de jogos diferentes. Concordo, concordo. É isso que a gente tentou separar aí. É o seguinte, a gente vai voltar a falar desse jogo aqui. Mais uma vitória do Flamengo, 2x4 no agregado contra o Barcelona. A expectativa para desse... Está ansioso, né, filho? Está ansioso. Está aí na padoca, já olhou e falou... Pô, mas quanto tempo? Quanto tempo que é? 27 de novembro. Você vai acompanhar aqui no Fox Sports. Você vai acompanhar toda a cobertura com a gente. Aí você fala, dois meses, hein? Vai aparecer dois anos, né? É, eu sei. Segura um pouco a emoção. Curte o momento. Curte o momento agora. Torcedor do Flamengo, torcedor do Palmeiras. A gente vai conversar com vocês já, já. Mas antes, a gente precisa falar com outro torcedor que também está empolgado. O Luan em grande fase e outros, mas talvez não tivesse tantas estrelas, né, como tem esse Flamengo atual e também jogou um grande futebol. Aquele Fluminense jogou um grande futebol e esse Flamengo joga um grande futebol também com o Renato. Foi muito contestado com o Domenech Torren, com o Rogério Senne, apesar de ter feito alguns bons jogos e ter conseguido o título do brasileiro. E voltou a jogar um grande futebol nas mãos do Renato. Isso é... A gente não tem nenhuma dúvida sobre o jogo de ontem, né? O Everton Ribeiro dando duas assistências, jogando muita bola. O William Arão, na minha opinião, mais uma vez, mais ontem, achei assim um destaque muito legal ali na saída de jogo, participando dos lances, jogando muito. E é o que o técnico falou, o Fabián Bustos. Ah, numa noite em que o Gabigol não estava tão inspirado, ou a Rascaeta não foi aquele monstro, aquele deboche que fala o João Guilherme, o Everton Ribeiro arrebenta, o Bruno Henrique arrebenta. É difícil você parar um time assim. É difícil você parar um time assim. Então o Flamengo ontem mostrou mais uma vez o seu poderio num time que não tinha perdido nenhum jogo em casa na Libertadores, o Barcelona. É um time que a gente vê que tem bom toque de bola, que eliminou times importantes, mas que chegou contra o Flamengo, se esforçou, tentou, mas é isso. Talento individual, entrosamento. E aí o Flamengo atropela, não tem jeito. Então, passando para o professor, o ponto que eu insisto com o Renato Gaúcho é que o Abel citou aqui, Sene, Domenech Torren, esses caras não conseguiram extrair isso desse time. Eles tinham praticamente os mesmos jogadores, praticamente, né? Alguns saíram e tal, mas praticamente o mesmo elenco, 90%, 85%, 90% desse elenco. E eles não conseguiram arrancar esse tipo de atuação, né? A gente poucas vezes, alguns brilharecos ali, mas foram muito criticados, tanto é que caíram, tanto é que caíram. Não teve jeito. Embora, e olha que o Rogério Sene foi campeão brasileiro, hein? O Rogério Sene foi campeão brasileiro. E caiu. Faltou os dois, duas coisas que o Renato tem. Uma, o trato no relacionamento pessoal que a gente vive falando aqui, né? Enquanto ele recupera, ele chama, o Rogério afasta, ou escolhe ali o seu grupo, mas tem sempre um antagonismo. E o Domenech nem deu tempo, né? Porque também por toda adaptação, ele é o mais de fora de todos, a gente dá um desconto em relação a isso. E o segundo, eu acho que o Renato tem uma paixão pelo jogo desenvolvido do meio para frente, que os outros dois não têm. E isso também pode ser um problema. Porque agora eu quero ver mais Renato do ponto de vista do equilíbrio. Sabe aquela história do time que joga e deixa jogar? O Flamengo joga muito, joga para caramba, mas também deixa jogar demais. O Barcelona poderia facilmente ter feito pelo menos dois gols nesses dois encontros. O que o Diego Alves trabalhou ontem, principalmente no primeiro tempo, e no primeiro tempo mesmo, né? Além do jogo anterior, não é normal. Para ir para uma final contra um time traiçoeiro como o Palmeiras, em uma partida, isso preocupa. Eu acho que é algo sobre o qual o Renato devia se debruçar nesses 60 dias. A gente fala muito, e eu falo sempre, que o Fernando Diniz não gosta da matéria defesa. O Renato precisa se preocupar um pouquinho com isso, com o equilíbrio. Porque o legal desse time é que ele se paga na frente. E ele tem muita condição para isso. O dia que um não está inspirado, o outro está. E a gente está vendo agora conexões. Ontem a gente viu uma conexão Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Já é sobejamente conhecida a conexão Gabigol e Bruno Henrique. O Arrascaeta de pifador para qualquer um ali. Então tem muitas alternativas. Mas não é uma coisa que a gente consiga controlar. Talento não é coisa que você chame para resolver jogo. O Galo foi vítima disso anteontem. Então é de se pensar também nessa condição de um pouquinho mais de equilíbrio. E isso tem que vir do técnico. Agora concordo, essa jogada de pé em pé aí, claro que tem trabalho dele. Ele não é só o boleirão que às vezes pintam. Mas também só é possível fazer isso com jogadores de qualidade. Porque com um goleiro que não sabe sair com a bola. Com um zagueiro que fica recuando o problema para o goleiro. Como acontece em muitos outros times brasileiros. Você não consegue fazer isso. Então é uma simbiose. É o trabalho do técnico e também muita qualidade. Dá nesse espetáculo que a gente está vendo quando o Flamengo joga. Eu acho que já pensando no jogo de 27 de novembro... Mas já, você está ansioso. Está montando na frente, Abel. Mas já tem que começar a pensar. O professor tem razão. Por exemplo, o Abel Ferreira tem que pensar que de repente uma bola daquela que o Eduardo Vargas chutou para fora, se cair no pé do Gabigol ou do Bruno Henrique, com todo o respeito ao Eduardo Vargas, eles vão para dentro. Olha, já encontrei uma torcedora do Galo aqui no camarim. A chance é bem maior. A louca com o Vargas. Alguém concorda? Alguém discorda? Não, não. A chance é muito maior do Gabigol. Então, por isso que eu ia falar. Pensando já no jogo, tem outro lado também. O Renato Gaúcho, ele tem que pensar que essas oportunidades perdidas pelo Barcelona, com méritos também do Diego Alves, de repente caindo no pé do Dudu, do Rony, pode ser que o Diego Alves não consiga salvar. Então, os dois têm que se acertar, porque a exigência na final vai ser muito maior para os dois lados. Eu não acredito que o Flamengo vai ter todo esse espaço. Pode até fazer um gol igual a esse que a gente acabou de ver. Vai ser bem mais difícil quanto o Palmeiras. Vai ser mais difícil. O Palmeiras, se a gente pensar na final do ano passado, o Santos chegou depois de uma fase espetacular de mata-mata, em que muita gente achou que o ALDU ia eliminar o Santos. Um milhão de reais por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora, em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.